Boa tarde a todos, aqui é do Rancho Paulo de Lourdes, setembro de 2019 Aqui ficou o nosso alimentador automático Voltando aqui em algumas explicações Eu peguei uma cantoneira, o motorzinho foi amarrado com fio de nylon A curva foi amarrada também com fio de nylon Foi colocado o garrafão de 5 litros aqui também para proteger Aqui fica o alimentador, certo? Está a ração, ligou agora Está programado agora de 11 horas da manhã E eu coloquei assim só para ter uma proteção maior Aí aqui o motorzinho vai girando E aqui a medida que vai girando a espiral, vai caindo aqui Ok? Fica muito bom, está vendo que sai bastante E aí espero que vocês tenham sorte aí no de vocês Importante também saber, no caso aqui o tempo fica 7 minutos ligado aqui Mas você tem que ver aí, normalmente a gente dá 3% do peso diário de ração Então aí você tendo os seus peixes, veja quanto tempo é necessário para sair ou determinar a quantidade de ração que vocês precisam E façam os cálculos aqui, aí dividam por 3, no caso 3% durante todo o dia Fica a dica aí, mais uma vez aí o alimentador aí funcionando Aqui da parte, não sei se vai dar para ver aqui Um abraço a todos, fiquem com Deus